Oi boa tarde pessoal vamos lá fazer um vídeozinho de fechamento aqui hoje foi um dia bem bacana bem direcional tá o que deve ter sido muito bom para alguns e outros nem tanto né porque tem gente que não gosta de operar direcional eu gosto bastante então vamos lá dar uma olhadinha aqui o que a gente teve de operação hoje vocês vão entender sempre quando eu falo para vocês os pontos né então a gente fala ó marca mínima marca máxima marca minha marca máxima sempre fala isso para vocês tá pessoal então eu vou até desmarcar eu vou deixar marcado essa essa região superior porque olha como essa região superior ela foi importante no dia anterior tá mas essa região inferior também foi importante porque foi aquele rendizinho que a gente marcou na sexta-feira e foi um rende largo logo no começo do dia tá então o que que é importante a gente entender então até alexander ela vai falar isso nos livros e tem aqui no meu canal que eu vou falar ainda ainda não tô ainda não falei da parte de abertura no resumo do livro e quando a gente tem um dia a gente tem um rende pequeno que o dia abre com rende pequeno vocês vão ver isso no índice a tendência que eu tenho um rompimento verdadeiro e eu posso procurar um trade a partir desse rompimento quando eu tenho um dia com um rende largo a tendência que eu tenho uma lateralidade maior e que esses comprimentos sejam falsos então se eu tenho um rende longo eu vou esperar ele romper e confirmar esse rompimento para sair operar contra esse rompimento ou vou operar contra esse rompimento então vamos marcar a máxima e mínima de hoje para o mercado abril vou marcar a máxima e mínima de hoje de outra cor para a gente só tem uma ideia até só deixou mudar a cor aqui eu vou botar aqui no fundo você só para a gente saber que que é a máxima e mínima de hoje tá você vai ficar igual abertura não parei um fechamento pegar uma outra coisa da cor é que me pegar o azul claro com azul claro você que não tem a a abertura né cabeção e deixa eu ver que que não tem aqui eu sou claro cinza marrom e ela tá não pegar um eu não pegar um o que por aqui não pegar eu vou customizar um penóculo que não tem ali e aí e não pessoal é importante o enquanto ele abre aqui que ele tá travado né vamos ver se ele está a ação daqui iniciar é importante a gente marcar a máxima a mínima do dia porque essa máxima e a mínima do dia é um consenso de que o mercado vem analisando por exemplo os últimos o mercado de analisando overnight eu venho analisando outros fatores macroeconômicos e no início do dia ele começa já entra se posicionando no mercado então muitas vezes os robôs já estão programados né para comprar comprar ou vender aqui eu vou ter que vou ter que fechar e abrir de novo pronto a pessoa tão rapidinho aqui agora foi só que ele foi eu vou pegar aqui um pegar um laranja vai ficar bacana eu vou aplicar um laranja aqui tá então a máxima no dia que eu tava falando é um consenso que o mercado do mercado por exemplo faz uma análise anterior e o cara da dor não abre o mercado de mercedo a tesouraria fala eu preciso comprar tantos contratos de dólar que você vai começar a comprar e a hora que abrir eu quero que você compra cinco mil contratos de dólar a outra tesouraria vai falar quero que você vende dois a outra vai falar quero que você compra quinze então essa abertura logo na abertura a gente vai ter um frenesi de abertura que vai mostrar para a gente se esse mercado ele vai interromper e vai direcional ou se ele vai ficar brigando um rei dos players se posicionando tá eu tenho a mínima aquele abre logo na marca logo na abertura além do que a gente espera mais ou menos uns 15 minutos então até aqui ó 15 minutos eu vou ter uma máxima em cima é o que que eu vou fazer eu vou marcar aquela máxima lá em cima então vou marcar essa máxima aqui veja que essa máxima ela fica muito muito próximo daquela máxima relevante de sexta-feira então eu posso ter um rompimento para ir buscar aquele ponto relevante com um ponto de resistência então ponto de resistência e ver que o mercado fica trabalhando nesse rende aqui ó tentando romper a que ele fica trabalhando nessa região que essa região de topos de sexta-feira e fica preso nessa região por um bom tempo tá então praticamente amanhã todo já são quase 11 horas e ele ficou preso nesse range ele mostrou uma aceleração a princípio e ficou preso numa lateralização até que ele ganha volume aqui mais ou menos 10 e meia na abertura do mercado americano e vão ter as máximas do dia nesse rompimento nas máximas do dia ele tenta fazer aquele tradezinho que a gente fala que ele vai aonde ele vai na máxima do dia anterior faz um que nos de reversão para jogar nas médias de novo para vim testar as médias né aquele um paredor e rompe a máxima tá aqui a gente identifica aqui ó que a gente tem topos e fundos ascendentes então dólar até esse momento tá ele vai ficar num momento de alta mas ele já tá se distanciando da VWAP já tá ficando longe da VWAP longe da 50 então daqui a pouco ele vai ter que fazer um um trade para vir na 50 na VWAP tá aí ele continua um movimento de alta estica mais ainda tá fica mais exaustivo e começa a mostrar que tá exaustivo porque ele começa a ficar esticado e começa a ter volumes de quem dos que vem perder a mínima então aqui nesse movimento eu tenho a 50 aqui colada muito próximo mas aqui eu tenho um movimento típico que ele pode vir buscar VWAP tá então aquele não deixou um trigger perfeito de entrada mas ó esse trigger aqui é muito bom então eu tenho um trigger de rejeição de retomada de alta no movimento para vir buscar VWAP e ele faz esse movimento lateral anda dois caminhos né trabalha trabalha até que ele chega vem aqui na VWAP até que a VWAP praticamente imposta nele né então não tive um no 6p eu não tive um trade assim muito muito claro que eu pudesse falar porque aqui por exemplo nessa compra eu tô muito próximo daquela máxima que tá brigando aqui tem uma região de briga muito forte aqui eu poderia ter um trade aqui eu tive um trade que quando ele faz esse vermelho aqui eu teria que ter saído porque ele ele veio eu estou a 50 sobrevendido deixou um que é do que ativou você comprou ele emparedou ele ativou veio quase destopar e veio para cima de novo olha que ele rompe a média de vinte horas e treinamento legal porque a média de vinte lá para baixo olha que ele rompe a média de vinte o que acontece você já tem que ele pôr no 0 a 0 porque se ele devolver isso com certeza ele vai tentar destopar e veio destopar tá e agora ele retomando o movimento de alta no fechamento do mercado essa compra se não fosse pelo horário é uma compra boa porque que uma compra boa eu já tive um movimento de correção e aí eu tive uma lateralização e as médias já estão se alinhando tá eu tenho aqui um não estou tão distante para ver o lado eu tenho que nos isso aqui é um horário mais cedo dá para pegar qual é o ponto negativo esse topinha que pode apresentar uma resistência eu vou mostrar isso para vocês hoje no índice que aconteceu tá uma coisa bem próxima até tentei fazer uma compra dessa no índice foi estopado de manhã cedo pois tive que correr atrás do prejuízo tá então por exemplo no índice vamos ver o índice que aconteceu em você foi é um pouco melhor ele já deu uns dois três 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 logo em casa assim nas duas primeiras horas do dia e ficou bem bacana então a gente reparar essa linha aqui ó essa linha é de sexta-feira é só esses fundos relevantes aqui que brigou entre eu tive uma briga até antes lá na sexta-feira e até uma briga de quinta-feira uma região de quinta-feira tá fica interessante eu tenho esses fundos aqui brigando ó eu nem mexia nessa linha de sexta-feira tá não eu não coloquei nem hoje essa linha ó ó fundos brigando ele abre hoje fica preso dentro dessa região que ele fica nesse rende um rende de quatrocentos pontos é um rende pequeno para o índice na atual volatilidade no índice e o que que ele faz ele faz um trade ela Bob Voma tem aqui no canal só lá na descrição lá não 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 nas playlists assistir a playlist do Bob Voma então o que que ele faz ele lateraliza se vocês olharem aqui ele tenta romper a máxima não consegue mas ele não vem fazer pullback ele fica de lado as médias já estão encostando a média de 50 já tá vindo tem a ver o app bem encostadinha aqui eu posso fazer um trade de compra no rompimento dessa máxima lembra que aqui é um rende curto então se eu tenho um rende curto a tendência dos compimentos a serem verdadeiros tá eu tenho a ver o app do dia anterior eu sempre comento com vocês ó o índice e o dólar tende aí na ver o app no ajuste do dia anterior eu tenho a ver o app ali que pode ser um ímã que vai dar uma puxadinha ali na ver o app tá então faço o tradezinho posso fazer a compra tem um candle de briga tem um candle de briga com volume maior volume do dia até uma região de preço até o momento né só que ainda não tô sobrevendido mas eu posso fazer essa compra lembra que o preço ele está acelerado ele já tá abaixo de 80 também que ele fica bacana continua brigando a mais dois quem dos tá e depois conta o stop na mínima que disse que no laranja não foi estupado aí então ele briga deu até uma outra reentrada aqui quem quisesse esperar uma confirmação poderia reentrar nesse aqui porque é o que ele ele faz o trabalho ele rompe vem testar essa região briga nessa região do rompimento para jogar para cima de novo eu cinto aqui estou apenas a venda mínima abaixo da ver o app e o preço foi lá na ver o app anterior aí ele faz um topo onde ele faz esse topo na abertura de sexta-feira que é um ponto importante abertura de sexta-feira faz um candle de reversão que é um pouco mais afoita e gosta de pegar contra tendência pode fazer essa venda para vir testar o que essa região que foi rompida então a tendência é que ele viesse testar essa região que foi rompida veio testar região que foi rompida estou a região que foi rompida aqui não ficou tão bonito por causa das médias mas poderia ser uma entrada válida que seria o que compra nessa nessa máxima mais top nessa mínima porque eu tive o que um rompimento dessa região e veio testar para continuar o movimento tá então eu vou fazer uma compra ali posso fazer foi ali montou uma ltb então andou dois quentos eu pôr no 0 a 0 eu não fiz a parcial eu tenho que sair da operação no 0 a 0 tá eu vou comprar obrigatoriamente aí ele vem na 50 por que que essa compra essa compra da 50 ela não teve mas por que que ela já não ficaria legal se eu fosse comprar aí porque ela ele tá fazendo o que topos e fundos descendentes então aqui eu já tenho topos menores e aqui eu já tenho fundos menores isso aqui pode ser uma bandeira pode ser uma bandeira foi o que eu pensei de manhã falei isso aí é uma bandeira de alta quando ele vir romper essa bandeira então quando eu tenho uma bandeira de alta eu tenho duas opções eu compro aqui embaixo para explicar essa ponta de cima ou espera ele fazer um trade aqui para eu comprar o rompimento nessa bandeira então o que que eu fiz ele veio perder para baixo não peguei essa entrada aqui porque ele varou a 50 né que ele virou a 50 tinha até distância para as médias mas eu queria que ele tivesse feito aqui na região desse topinha não queria que ele tivesse entrado para dentro daquele range inicial do dia e ele fez um padrãozinho aqui de compra e ele fez um padrãozinho de compra onde ele teve uma briga no primeiro quendo teve uma briga no último quendo eu já tenho a 50 vindo aqui tá um pouquinho longe mas ele tá acima da VWAP e acima da 20 então eu pensei vou fazer uma conta aqui para pegar espetadinha aqui na máxima do dia lei do engano fui estopar não tomei um stop aqui nesse ponto aí eu vou esperar ele decidir se ele vai retomar o movimento ou não aí ele violino né tomou stop me violino voltou de novo para estopar quem comprou esse pullback aqui ó veio estopar aqui tá aí sem dar muita chance aqui ele já já tinha rompido né você tem uma lpbzinha aqui aqui sim ele já rompeu lpb né então entrada seria até cima da lpb seria uma entrada melhor do que essa que eu fiz essa entrada que eu fiz foi ruim eu tentei antecipar por ser abertura do mercado americano tentei pegar um movimento de explosão que costuma ter no mercado veio testar a máxima do dia né não conseguiu nem testar a máxima do dia e voltou nas médias mas eu quero que vocês reparem o seguinte ele volta nas médias mas ele não consegue passar para baixo da média e eu tenho as médias todas para cima eu tenho a 20 para cima eu tenho a 50 para cima e a VWAP para cima então eu posso tentar pegar um candle de reversão como se isso fosse um pullback para jogar na máxima tô comprando aqui para jogar aqui nessa máxima eu já tô bem sobrevendido aqui tá aí o que que ele faz faz um candle de reversão aqui ele tenta perder essa mínima da 50 não consegue perder a mínima da 50 eu fiz uma comprinha aqui nessa máxima um stop na mínima quando ele fechou na máxima ele tomou minha compra e foi no topo ali 200 pontos na saída ali na máxima do dia poderia ter puxado um pouquinho mais para pegar uns 300 400 pontos tá vem aí ele rompe a máxima do dia tá vem testar máxima do dia só que aqui eu gostei porque aqui eu gostaria que ele tivesse mais um queimou aqui a gente tem uma saída aqui na máxima do dia mas ele faz um pullback para romper a máxima do dia e anos 200 pontos lá e vem testar esse ponto aqui que ponto que é esse aqui e tá chegando que ele tá tentando testar 16236 olha a importância desse ponto um ponto lá de sexta-feira uma região de brigar lá de sexta-feira eu mantive ele aí então 16 e 200 mais ou menos foi testar esse topo voltou que é que nem o foguete aonde na VWAP só que não deixou um trade bonito aqui porque não deixou aquele candle de briga que a gente gosta aqui na VWAP fez um movimento de novo e aqui ele deixou um candle de briga aqui ficou um pouquinho melhor tá só que não tem pouco volume não teria entrado nesse ponto tá pessoal aí ele vai na VWAP vem fazer um fundo de novo vem brigar onde nessa região aqui ó de briga do dia você concorda que isso aqui é a região de uma volume de briga do dia olha quantos 500 eu tive de volume nessa região de briga tá então aqui eu tenho uma resistência natural nessa região para jogar esses preços para cima de novo porém não tem um trigger de entrada já que eu tenho as médias virando para baixo tá isso pode me dar um pouco de calor nessa operação eu não entraria mas só para vocês entenderam para esse é que aí aqui teve uma terceira entrada qual foi a terceira entrada eu tive uma região de briga ele veio tentou jogar para cima uma vez o mercado jogou para baixo ele tentou jogar para cima de novo os ursos defenderam e agora ele tá jogando para cima de novo então que que eu tive aqui ó eu tive aqui ó eu tive o ombro cabeça ombro aqui ó tá aí quando ele foi romper a linha de pescoço quando ele veio romper essa região ele fez um que ainda o padrão que a gente chama que é um que não para cima um que não para baixo um que não para cima sendo esse último que indo com rabinho para cima e um volume Zinho até que razoável acima da média nesse ponto esquece o estocástico nesse ponto pessoal tá porque ele vai estar acelerado mesmo então aqui eu tenho uma confirmação de um ocói tá dentro desse micro movimento aqui tá pessoal são micro movimento para fazer o que para jogar esses preços aqui no máximo compra na máxima stop aqui na mínima de preferência abaixo da 50 eu coloquei um stop aqui pessoal abaixo da vinte aqui ó quase 200 pontos de stop de 170 pontos de stop tá não estupou mesmo se tivesse colocado na mínima de esquina o branco aqui não teria estupado tá aí ele começa a andar o movimento e vai na máxima do dia poderia ter saído com 200 ou 300 pontos tá estaria bem viável aí e foi embora fez o que foi embora rompeu a máxima do dia veio testar a máxima do dia ainda de reversão só que aqui eu tenho que as médias já estão muito esticado mas o movimento tá forte compra na máxima stop na mínima posso fazer esse trade poder pode eu acho besteira já tá muito esticado aí ele vai direto né pessoal aí vem fazer aquele movimento que eu chamo das três ondas vamos ver se ele faz que ele faz assim né e rompe para baixo para vir aonde vim aqui na VWAP tá então essa era a ideia que eu tinha eu ele fez as três ondas só que quando ele foi confirmar a terceira onda que seria aqui no fundo ele foi testar topo de novo mas aqui ó se vocês repararem ele caiu fez uma onda fez a segunda tentou romper na segunda para baixo não a terceira e onde que ele foi romper naquele ponto do 16 e 200 que é um ponto importante lá da sexta-feira então um ponto de resistência que virou um ponto de suporte onde o preço vai se suportar o mercado tenta romper 16 e 200 não consegue romper essa região então eu tenho um tendo de reversão nessa região de suporte importante um forte volume importante tá e eu poderia até fazer uma compra porque que eu não fiz essa compra porque eu tenho uma região aqui em cima que pode segurar esse preço que aliás segurou aqui se esse terceiro quem do aqui me deixasse esse terceiro quem não me deixasse um quedo laranja eu compraria de novo para vir jogar na máxima do dia tá aí o mercado não teve força porque não teve esse movimento de força né voltou para baixo de novo e fez aqui uma espécie de um oco né aquele fez ombro cabeça e ombro pouquinho feio mas fez a pessoa então tem aqui você fosse um topo triplo tá ele fez um fundo do topo triplo só que esse esse fundo do topo triplo aqui não foi tão baixo mas ele tem uma linha aqui de perda para jogar na vela porque ele fez agora no fechamento do dia a gente vai ver que ele foi lá para ver o ato tá e agora no final do dia fechou em sempre fechando em 116 mil pontos então a gente teve esse movimento tá importante tá assim é importante a gente identificar os pontos de suporte resistência pessoal porque eles vão vim testar esse ponto e esse ponto se ele testar deixar uma barra de sinal a gente consegue operar essa barra de sinal porque a gente tem um stop definir uma região de briga e mostra para gente que teve uma briga importante nessa região e a gente vai ter uma defesa importante nessa região caso ele venha contra a nossa operação a pessoa espero que vocês tenham gostado não esquece que tem um telegrama inscrição não esquece de dar o joinha no vídeo aí pessoal com os estudos hoje a noite tem anexanderelder aí para vocês e até a próxima fui